Música INSS deve trabalhar em estratégias para agilizar a concessão de benefícios. Os mecanismos serão adotados com o objetivo de zerar as filas de espera. Senado inicia a tramitação da reforma da Previdência. Veja como será realizado esse processo que tem como relator o senador Tasso Gereissati. Hoje a gente fala sobre as feiras livres. Esses eventos que além das compras são uma oportunidade de fazer novas amizades. Você também vai ver que o Paraná se prepara para o início dos Jogos de Aventura e Natureza. O evento tem cerimônia de abertura marcada para este sábado em Matinhos no litoral do Paraná. Nessa semana do Dia dos Pais a gente fala sobre a importância da figura paterna na vida de todos nós. E você acompanha uma história emocionante de um pai que largou tudo e agora doa a vida a cuidar dos dois filhos. Um deles com necessidades especiais. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Olá, começamos mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Não deixe de nos ajudar a fazer o JBN sugerindo temas para reportagens e contando aquela boa história que você acha que deve virar notícia. Anote os nossos contatos. Você pode dar sugestões pelo telefone. O DDD é o 62 e o número é o 3506-9800. O nosso e-mail é o jbn.tvpaieterno.com.br. Se você preferir, pode acessar o nosso portal no endereço paieterno.com e é claro, também pode falar com a gente por meio das redes sociais. No Facebook, basta buscar TV Pai Eterno ou no Instagram, arroba TV Pai Eterno. Participe com a gente. Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entregou na tarde desta quinta-feira, dia 8, o texto da reforma da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A aprovação da proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma, foi concluída em segundo turno pelos deputados na quarta-feira, dia 7. Com a entrega do texto, a matéria passará a tramitar no Senado. Após receber o texto, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, leu no plenário um resumo da proposta aprovada na Câmara. A formalidade faz parte do início da análise do tema no Senado. Após a leitura, o texto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado. Veja o passo a passo da tramitação da proposta no Senado. Após a leitura no plenário, a proposta é publicada no Diário Oficial do Senado e no Sistema Eletrônico da Casa para Distribuição aos Senadores. É aberto, então, um prazo de cinco dias para a apresentação de emendas, que são sugestões de alterações no texto principal da proposta. A proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que terá até 30 dias, para votar um parecer dizendo se o texto está em conformidade com a Constituição e se o colegiado concorda com o conteúdo da reforma. A presidente da CCJ, Simone Tebé, designou como relator o senador Tasso Gereissat, do PSDB Ceará. O senador terá que apresentar um relatório, que deverá ser analisado pelos integrantes da CCJ pelo prazo de uma semana. A CCJ deve votar o relatório. Se aprovado, a proposta vai para a votação no plenário. Se for rejeitado, a comissão produzirá um parecer alternativo, contrário à proposta. A palavra final é do plenário do Senado. Cinco dias após a publicação do parecer no Diário Oficial da Casa e no sistema eletrônico, a proposta poderá ser incluída na ordem do dia, para ser votada pelo plenário. Antes de ser votada, a proposta deve passar por cinco sessões deliberativas de discussão. Durante as sessões, os senadores poderão apresentar emendas que devem ser analisadas pela CCJ, o que poderá ser feito em plenário. A proposta, então, será votada em primeiro turno. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. O intervalo entre o primeiro e o segundo turno deve ser de, no mínimo, cinco dias úteis. Esse período, tecnicamente chamado de interstício, poderá ser quebrado caso haja unanimidade entre os líderes partidários. Em seguida, a proposta poderá ser incluída na ordem do dia, para análise em segundo turno. Para o segundo turno, a PEC precisa passar por três sessões deliberativas de discussão. Nesse intervalo, os senadores poderão apresentar emendas que não tratem do mérito da proposta, ou seja, diretamente o conteúdo, são as chamadas emendas de redação. Novamente, as emendas serão analisadas pela CCJ. Isso também poderá ser feito em plenário. A proposta, então, é votada pelo plenário. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores. Se a PEC for modificada em relação ao texto aprovado pela Câmara, deverá voltar para a análise dos deputados. Se não for alterada, seguirá para a CCJ para a consolidação do texto e, então, a emenda constitucional será promulgada pelo Congresso. Olha, e a partir de hoje, o INSS começa a trabalhar mecanismos para tentar zerar a fila de espera por benefícios. A Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo, a ENAT, criada a partir de uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, determina que unidades da Previdência Social e a Administração Geral do Instituto comecem a investir em ações para otimizar a gestão, aumentar a produtividade e a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão dos requerimentos de reconhecimento inicial de direitos. A medida trata dos pedidos de reconhecimento inicial de direitos e prevê que esses sejam concluídos em até 45 dias a partir da entrada dos documentos pelos beneficiários. Apenas casos que tenham pendências por parte do segurado requerente estariam fora dessa determinação. Diante da nova estratégia, tanto a Administração Central do INSS quanto superintendências regionais, gerências e agências da Previdência Social serão obrigadas a reforçar quadros técnicos, logísticos e humanos para assegurar de forma permanente o atendimento apropriado aos segurados e beneficiários da Previdência Social. Atualmente, o órgão tem milhões de pedidos aguardando uma decisão. Com a definição da celeridade da análise como regra definitiva, serão definidas metas de atendimento e monitoramento da eficiência e produtividade dos serviços prestados pelo Instituto. O presidente do INSS, Renato Vieira, chegou a sinalizar que até a dinâmica do trabalho poderia ser alterado, para que os servidores passassem a ser remunerados a partir do controle de produtividade. Para estimular a implementação do programa, ainda serão mapeadas boas práticas nacionais e internacionais e estimuladas medidas de gestão que vão contribuir para o aumento da eficiência da análise dos requerimentos de reconhecimento de direitos. Olha, e a regularização fundiária anda a passos lentos em todo o Brasil e a questão é importante para milhares de cidadãos pelo país afora. Em Paranaguá, começou no último dia 5 um curso relativo ao tema oferecido pelo Instituto Federal do Paraná. Nesse curso, os moradores aprenderão detalhes sobre o que a legislação diz a respeito das áreas de ocupação. Assim que soube do curso de regularização fundiária, ofertado pelo Instituto Federal do Paraná, Flávio Henrique correu para fazer a sua inscrição. Como líder comunitário na Vila Garcia, ele optou pelo curso para ajudar os moradores do bairro onde vive. Nós estamos procurando melhorias para o bairro devido a nossa área de ser uma área muito grande de ocupação. Então, a gente procurou um auxílio aqui junto com o Instituto Federal do Paraná. A gente já tinha conhecimento com o professor Roberto, que atua bastante nessa área. E, coincidentemente, no dia ele acabou informando sobre o curso. Flávio e mais cerca de 30 pessoas ficarão até dezembro deste ano em sala de aula. No curso de 160 horas, que abordará o desenvolvimento urbano, legislação e políticas de regularização fundiária. Em Paranaguá é um caso bastante emblemático, desigualdade e injustiça social. A gente precisa entender as causas, né, para poder saber como que a gente vai resolvê-las. Então, esse é o primeiro módulo do curso. O segundo módulo vai ser com legislação e políticas fundiárias, sobretudo relacionadas à última legislação mais recente que tem, que é da ReUrbi, né, que atualizou, de certo modo, o marco legal. E, por fim, vai ser um módulo bastante prático, em que nós vamos colocar os vários instrumentos da regularização fundiária em funcionamento, né, a partir de simulações. O curso, que é pioneiro no Instituto Federal do Paraná, mostrará a importância da regularização fundiária, que é o recurso que inclui medidas jurídicas, com o objetivo de regularizar os assentamentos irregulares das cidades. A ideia é adensar, quer dizer, aumentar o número de pessoas que conheçam, né, tenham conhecimento teórico, mas, sobretudo, prático, sobre a necessidade, a urgência de se fazer uma política urbana aqui, que regularize e dê a segurança da posse para as famílias aqui da periferia. Para participar do curso, os candidatos precisaram passar por um processo seletivo. Isso porque o curso de 160 horas é reconhecido pelo Ministério da Educação. Nós tínhamos uma procura alta aqui, sobretudo de pessoas que são já, de certo modo, lideranças comunitárias, que enfrentam isso no cotidiano, no dia a dia, e, portanto, não é possível acolher a todos. Nós, então, demos início a um processo seletivo, que teve um processo inicial de divulgação, uma campanha, depois entrevistas e documentação referente às condições de renda e habitação dessas famílias. Para o professor Roberto, as lideranças de bairro que estão fazendo o curso neste período podem e devem auxiliar os moradores dos bairros onde vivem, no intuito de fazer com que os ensinamentos do curso se multipliquem. Com o seu público, com o povo onde moram, elas precisam levar esse tipo de conhecimento para que isso sirva como uma ferramenta para o planejamento onde elas vivem. Porque os maiores interessados, Michel, são justamente essas pessoas. Sem esse tipo de conhecimento da legislação e dos instrumentos de regularização fundiária, eles vão continuar por um bom tempo nessa condição, porque o poder público não consegue ter força de trabalho suficiente para dar conta da regularização fundiária de Paranaguá. Vamos conseguir dar esse auxílio junto com o Instituto Federal também, que ampara a gente nos momentos que a gente precisa ali para fazer essa regulamentação. E veja no próximo bloco, o Paraná se prepara para o início dos Jogos da Aventura e Natureza. O evento começa no sábado. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Mais de 12 mil atletas vão passar pelo Paraná nos próximos cinco meses. Divididos em 29 modalidades, eles irão percorrer 26 municípios do estado de ponta a ponta durante a disputa da primeira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, entre agosto e dezembro. A cerimônia de abertura da competição será neste sábado em Matinhos. Neste fim de semana, haverá competições de ciclismo, bodyboarding, beach soccer e paraquedismo. Iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência, os Jogos misturam esporte e turismo, além de fomentar a economia de diversas regiões. De acordo com a Esporte Paraná, órgão do governo do estado, o investimento foi de 4,5 milhões de reais, com expectativa de gerar receitas até quatro vezes maiores para as cidades. A disputa começou a mudar a cara das cidades envolvidas mesmo antes da largada, especialmente no litoral, palco da primeira das cinco etapas. Período considerado morto para os municípios por causa do fim das férias, inverno e da ausência de feriado, agosto ganhou um novo ritmo na região. O lado esportivo também está bem otimista. A expectativa da Esporte Paraná é que a fase inicial da competição movimente em torno de 20 mil pessoas, entre elas 2.500 atletas. Serão 600 pessoas apenas na disputa da corrida de rua. A inscrição abriu e fechou em 30 minutos. Em cada etapa, haverá shows de bandas e artistas locais, com atividades de recriação, culturais, de lazer e saúde. Na abertura, acontecem shows da banda Kivoa, Milk and Blues e Denorex de 80. Depois da abertura dos Jogos de Aventura e Natureza no Litoral, entre os dias 10 e 18 de agosto, os Jogos de Aventura e Natureza no Litoral se mudam para a região dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu, no oeste. De 7 a 15 de setembro, será entre Guaíra e entre Rios do Oeste. A terceira etapa, também no oeste, será de 28 de setembro a 6 de outubro, entre Santa Helena e Foz do Iguaçu. Depois disso, os Jogos voltam para o litoral para a quarta fase, de 19 a 27 de outubro. O programa de competições será fechado em dezembro, na região conhecida como Angra Doce no Norte Pioneiro, de 23 de novembro a 1 de dezembro. São abrangidos pelos Jogos de Aventura e Natureza 26 municípios. No litoral, Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Além das clínicas esportivas, a agenda deste sábado terá diversas atrações para a população local. A programação prevê voo de balão, parede de escalada com tirolesa, simulador de parapente, feira da agroindústria familiar, promovida pela Emater, praça de alimentação com food trucks, vando turismo e clínicas esportivas. A preservação e sustentabilidade também serão discutidos. No sábado, ocorrem oficinas de sustentabilidade e de gerenciamento de riscos das atividades de turismo e aventura, além de palestras sobre ecoturismo e turismo de aventura. Essas ações são realizadas pelo SEBRAE e pela Paranaturismo. O programa do dia ainda prevê uma oficina e feira de robótica organizado pela Celepar e Escola Municipal do Urival de Brito, oficina de uso de smartphone para a terceira idade também da Celepar e atividades de escotismo, que serão realizadas pela União dos Escoteiros do Brasil e do Paraná. E veja essa, filhotes gêmeos de urso panda nasceram em um zoológico de Paeridais, Ana Bélgica, nesta quinta-feira. O anúncio raro foi feito hoje por tratadores do local. De acordo com o zoológico, o nascimento de pandas gêmeos é extremamente raro, tanto em cativeiro quanto na vida selvagem. Mesmo quando um nascimento desse tipo ocorre, um dos bebês, na maioria das vezes, não sobrevive. Funcionários do zoológico dizem que o panda fêmea mostrou um instinto protetor extremamente forte e se mostrou uma mãe ótima. Ela já havia dado à luz a outro filhote em 2016. O fundador do zoológico Paeridais, a Eric Dombi, disse que é a primeira vez em 25 anos que isso acontece e que os pandas gigantes têm um período de 24 horas de fertilidade, uma das razões para a baixa taxa de natalidade para a espécie, que é classificada como vulnerável pela lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. O nascimento dos gêmeos aconteceu por volta de uma e meia da tarde na hora local. E agora a gente fala das feiras livres, aquelas que acontecem praticamente todos os dias nas cidades do Brasil inteiro. Nas barracas, produtos frescos e bem selecionados chamam a atenção da clientela. Mas muito mais do que isso, as feiras também são uma ótima oportunidade para fazer amizades e bater um papo. As cores fortes, a beleza, o brilho das frutas e verduras já dão o sinal. Aqui os produtos têm qualidade. Não é à toa que muitas pessoas preferem as feiras livres. Elas são tradicionais em todo o Brasil e facilitam a vida de quem quer abastecer a casa com alimentos saudáveis para toda a família. Para quem tem o costume de comprar na feira, tudo é muito simples. Normalmente, elas já têm as bancas que costumam comprar. Chegando lá, basta escolher o que está faltando em casa e encher as sacolas. Eu acho os produtos, eles são mais frescos, eu acho que são mais selecionados. O de supermercado, quando é na promoção, se você chegar de manhã, você ainda pega umas coisas, umas verduras melhor, né? Mas se depois, por exemplo, nos outros dias da semana, elas são muito ruins. Eu prefiro a feira. Além dessa facilidade na hora de escolher os produtos, já que na feira eles são bem selecionados e fresquinhos, o que também chama a atenção é o ambiente, o clima que encontramos nesses locais. Começando pelo atendimento que é diferenciado. Nas feiras, fregueses e feirantes acabam se tornando amigos. As feiras são verdadeiros pontos de encontro. Tem muito tempo que eu conheço Everito, porque inclusive ele faz feira lá próximo onde eu trabalho, né? Na terça e na sexta. E é, eu tenho tanta intimidade com ele que às vezes eu compro e ainda fica bebendo. Depois eu volto lá e pago. Isso só na feira. Só na feira. Seu Everito é esse aí. Mais de 40 anos de feira. Anos de muitas vendas, amizades e histórias para contar. Falar sobre a importância da feira para ele é como falar da própria vida. Eu vim do interior para cá, comecei a trabalhar, comecei a namorar, casei com esposa muito especial. Tenho dois filhos, tenho três netos. E formei os dois filhos meus em feira, ainda com trabalho. Estou trabalhando já há 43 anos de feira. Toda vida só em feira, não trabalhei em outro serviço. E é eu mesmo que trabalho, né? A banca é minha. E o trabalho é árduo, viu? Seu Everito só tira folga uma vez por semana, na quinta-feira. Em todos os outros dias, ele está em alguma feira da cidade. Sem esquecer que o expediente começa de madrugada, quando ele vai à CEASA comprar esses produtos lindos que a gente vê na banca. Tudo para oferecer os melhores produtos para a freguesia. Para ele, o esforço vale a pena. E a amizade com os clientes tem grande valor. Eu já tenho fregueses aqui, que a gente é mais amigo do que os fregueses. Tem uns que vêm na feira aqui só para a gente conversar um pouco. Às vezes compra, às vezes não e vai embora. Não podemos esquecer daqueles produtos que só encontramos na feira. Dona Regina conhece bem essa parte. Tanto que mesmo depois de ter se mudado de perto da feira, ela continua indo ao mesmo local. É a Banca da Maria. A placa já diz tudo. Saúde com boa alimentação. Regina é uma das freguesas fiéis, que sabem que somente lá encontra aqueles queijos gostosos que têm sabor de infância. Essa feira aqui é muito tempo que a gente vem comprando aqui. E a feira tem muitas qualidades que você não encontra em outro lugar. Principalmente eu vim olhar um queijo. Um queijo de boa qualidade você encontra na feira. Outras verduras de boa qualidade. O milho também, que a gente sempre vem comprando. E são verduras fresquinhas e novinhas que a gente acha de boa qualidade. Tradição de um lado e do outro, feirante e freguês. Uma tradição que faz um bem danado e que oferece às pessoas uma oportunidade de fazer compras e bater um bom papo. Quem confirma essa história é o marido da Dona Maria, dos queijos e doces. São quase 50 anos de banca. E a certeza de que toda essa qualidade e atendimento diferenciado não vão deixar nunca as feiras livres acabarem. O cliente chega aqui, o nosso freguês, a gente bate um papinho, ele toma um cafezinho com a gente. Então tem essa diferença. Às vezes a gente comenta alguma coisa de família. Então tem esse laço com o cliente da feira. É isso, motivos não faltam para dar aquela passadinha na feira próxima de casa. E pode procurar, viu? Tenho certeza que você vai encontrar uma aí na sua cidade. Aqui em Goiânia são 108 feiras espalhadas pela cidade, que acontecem em dias variados da semana. Basta escolher uma e aproveitar. Ah, e não podemos esquecer que nas feiras tem também aquele pastel delicioso. Eu não resisti e foi assim que terminei meu passeio pela Feira Livre. E olha só, o vídeo de uma vovó de 72 anos malhando duro numa academia está circulando pelas redes sociais e viralizou no Instagram. A postagem é do treinador pessoal da idosa, Wesley James. Aos 72 anos, Lauren Brussoni se tornou inspiração depois de aparecer malhando duro em postagens feitas pelo instrutor de academia, Wesley James, em Connecticut, nos Estados Unidos. A idosa nunca foi atleta profissional e começou a vida de rotina fitness aos 60 anos. Nos vídeos, Lauren aparece fazendo abdominais, carregando grandes pesos, fazendo exercícios de equilíbrio em pranchas e se exercitando em barras horizontais. As postagens por James têm atraído centenas de seguidores às redes sociais do instrutor. Que bacana, né? Olha, e depois do intervalo a gente fala sobre a importância da figura paterna na vida de todos nós. É daqui a pouquinho, a gente já volta. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Foi realizada ontem em Paranaguá a Mostra de Valores Cristãos. O evento contou com a participação de estudantes da cidade. Confira mais informações. Uma aula no meio do terminal. Essa foi apenas uma etapa da 11ª edição da Mostra de Valores Cristãos na Literatura e na Arte. Alunos de várias instituições de ensino da rede municipal e estadual participaram da mostra. Alguns por meio de trabalhos que foram expostos no próprio terminal urbano. Outros assistindo às aulas e interagindo. E a escolha do local foi para que moradores da cidade pudessem presenciar as ações. É um trabalho de formiguinha, Pierre. Então, os que estão aqui, os que estão passando, os que vieram, é para eles a mensagem. E assim a gente vai lançando a sementinha. E quem sabe, como eu acabei de falar agora para os alunos também, fica uma reflexão. E a gente passa o dia aqui deixando uma mensagem. O evento, promovido pela Pastoral de Educação, foi de caráter ecumênico. Nesse ano, a mostra abordou o tema Fraternidade e Políticas Públicas. No início do ano, quando foi lançada a campanha, nós ficamos preocupados. É um tema um pouco difícil de se tratar, principalmente com crianças e jovens. Mas é muito importante que eles saibam quais são essas políticas, como é que estão essas políticas públicas na nossa cidade e no nosso país. Ainda mais no momento atual. Além de estudantes, artistas da cidade também participaram da mostra. Olha, agora a gente começa a falar da data que será comemorada no próximo domingo. Comemorar o Dia dos Pais é uma forma de valorizar a presença dessa figura paterna tão importante em nossas vidas. Mas além desse reconhecimento pelo apoio, segurança e proteção, é preciso perceber que sem ele, os prejuízos podem ser inúmeros. E a psicologia nos ajuda a explicar isso. Confira. Você já parou para pensar qual a importância de um pai? Se você teve um pai presente na sua vida, tente imaginar como seria com essa ausência. E nesse momento de celebrarmos o Dia dos Pais, melhor do que qualquer presente, é refletirmos sobre o papel de cada um deles. Parabéns a quem também desenvolve essa função paterna. Porque eu penso que é muito importante e faz toda a diferença. E eu acredito e espero que as famílias possam ter cada vez mais quem faça essa função. Deus é a figura do nosso Pai Eterno. E é muito complicado fazermos a relação do papel de Deus em nossas vidas, se não tivermos uma referência na nossa família. No começo, quando a gente não tem filhos, a gente não sabe. Mas com o passar do tempo, a gente vai reconhecendo o que até os pais da gente fez com a gente. E a gente vai tentando melhorar cada dia mais. No campo da psicanálise, o papel do pai é extremamente importante. Naturalmente, o contato com o pai é responsável por ajudar a diminuir a aproximação umbilical do filho com a mãe. Então, por isso que é muito importante essa presença. Só que, por outro lado, eu penso também que essa função paterna não precisa ser exclusivamente do pai. Às vezes, um tio, uma avó, ou um irmão, ou uma pessoa, ou às vezes até o trabalho da mãe, quando a mãe deixa ali o bebê com outra pessoa, aos cuidados de outro adulto para voltar ao trabalho, é um momento em que existe esse rompimento. Que na psicanálise, a gente diz que é o momento do limite, né? Ter a presença do pai na criação de um filho é tão importante quanto ter a presença da mãe. É esse convívio diário que vai ajudar na construção de um cidadão no futuro. E a ausência de tudo isso pode trazer estragos incalculáveis. Tem estudos hoje mostrando muito o quanto a privação do filho com o contato do pai, e esse não precisa ser especificamente o pai biológico, né? Que pode ser alguém aí que esteja desenvolvendo essa função. A criança que é privada disso acaba sendo uma pessoa que vai ter uma propensão a cometer mais delitos, a ter dificuldades em seguir mais regras. Até a obesidade infantil hoje está relacionada a isso. Hoje, com a presença da mulher cada vez mais comum no mercado de trabalho, o comportamento do pai vem sendo aprimorado. E aquela visão de que o pai é o durão e a mãe é o amor também vem sendo desconstruída. Porque esse novo conceito de pai, de paternidade, tem feito toda a diferença hoje nesse sentido. Em que o pai continua assim, eu penso ainda sendo esse que... É interessante pensar nessa questão que antigamente o pai só era o durão, porque se a gente for pensar no conceito também, é quem coloca o limite, né? É quem diz, não, peraí, existem regras, existem as coisas. Mas hoje, esses pais dão muito amor também, eles estão muito presentes. Isso é muito importante. Eu penso que é fundamental conseguir mesclar isso, né? Onde o pai não é mais só autoridade, não é mais só quem manda. E isso também é devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Hoje é muito mais dividido. Uma coisa que favorece muito hoje é a guarda compartilhada de casais separados, né? Onde o pai desenvolve todas as funções também. Ele acompanha na escola, ele troca, ele cuida, ele dá amor. Os pais hoje estão muito mais amorosos, assim, eu sinto. E para o filho isso faz toda a diferença, né? Então fica aqui o nosso carinhoso abraço a todos os pais e que em todos os dias vocês possam refletir sobre o que nos deixou o nosso pai eterno, que é Deus e que mandou o seu filho para nos ensinar. E aqui em Trindade recebemos todas as semanas vários pais que sentem de forma especial essa dádiva divina. É um presente, né, de Deus, porque, né, tem uma mulher maravilhosa, agora uma nenê maravilhosa, uma filha. É uma sensação, assim, que é até difícil de explicar, né, porque é muito bom. É o maior orgulho da minha vida ter o filho, a família que eu tenho. Estamos aqui unidos, eu, minha filha, minha neta, meu neto. Ele está na casa do pai, eu estou na minha casa. É um orgulho ser pai, coisa melhor que existe, não existe outra coisa melhor. É um prazer muito grande, isso aí, um pai está na casa de um pai. Ah, é a melhor coisa do mundo, a melhor sensação do mundo. E a gente vem aqui, às vezes a gente não vem para pedir, a gente vem para agradecer, porque ter uma bênção dessa, com saúde, é muito bom, é glorificante. Eu amo muito o meu papai, o amor da minha vida. Obrigada. Obrigada. Olha, e agora você conhece a história de um pai que precisou largar tudo para cuidar dos filhos. É uma história emocionante que ilustra muito bem o quanto o amor de um pai pode mudar tudo. Nosso Parnambuara favorito é o papai Silvio. O Silvio é a minha fortaleza. Sim, eu comecei a falar muito dele, eu já me emociono, porque assim, eu sempre digo que realmente, apesar de me chatear, não me importa o que as pessoas pensam sobre o Silvio. O que importa é o que eu realmente sinto e vivo com o Silvio. O Silvio é o meu tudo, meu tudo desde os afazeres domésticos, meu tudo desde quando eu preciso, quando eu fiquei doente, ele me dá um banho, ele lava a roupa, cozinhar, lavar, cuidar das crianças. Então, realmente, o Silvio, para mim, hoje, é a minha vida. É fácil falar de mim, mas é difícil ao mesmo tempo, né? Eu sou uma pessoa que tem essa essência de que Deus me deu, que a minha família me ensinou a ser uma pessoa que sempre olha para o próximo. Ele, como pai, é 100% assim, eu agradeço a Deus. Ele é divertido, ele cria brincadeiras, ele cria personagens, faz som de animais, de outros personagens, tem um tempo para sentar com as crianças. O Silvio pai é uma coisa que, ao longo do tempo de vida, logo depois que eu conheci a minha esposa, era um dos meus maiores sonhos, ser pai. E eu sempre tive a segurança, desde a troca de fralda, do banho, em tudo. Pude contar com ele 100% sempre. É, nós temos três filhos, né? O primeiro é o Luiz Guilherme, que é o mais velho, de 4 anos. E tem o Miguel. Com a história do Miguel, nós ficamos 9 meses internados, praticamente outra gestação. Era uma criança que a medicina não esperava, mas Deus estava nos presenteando, até mesmo porque minha esposa não podia mais engravidar pelo quadro de saúde dela. Os dois filhos são filhos especiais, né? Com exceção de um que nós perdemos, né? Os dois filhos foram filhos especiais porque o primeiro nós tivemos grande dificuldade para ter, né? Nós tínhamos 8% de chances de ter um filho. E o Miguel acabou vindo, né? Um menino que, uma criança que lutou muito pela vida, teve um pequeno esforço respiratório e nasceu. 23 dias fomos para Curitiba, a primeira consulta dele. Acabou que ele teve que ir para o Hospital Pequeno Príncipe porque teve uma parada respiratória. A rotina do hospital é cansativa, é muito triste, é depressiva. É uma rotina, assim, muito pesada. Que para uma pessoa só não dá conta. Confesso que foi difícil, né? Eu como pai, a Tati como mãe, aceitar, escutar do médico que o nosso filho, ele não tinha mais jeito. Era a criança mais grave que tinha na UTI do Pequeno Príncipe, na UTI cirúrgica. E a médica dizer para nós que, infelizmente, depois da última parada que ele fez, se ele parasse de novo, ela não podia reanimar, né? Ele estava num quadro muito grave, com todas as drogas possíveis, que não tinha mais o que podia ser feito por ele. Era só esperar a hora dele. Ser pai do Miguel representa ser forte. Tem que ser forte. Ser pai do Miguel representa ter fé. Ser pai do Miguel representa ser uma pessoa realizada. Mesmo com todas as dificuldades que a gente passou, que a gente ainda passa, me sinto muito realizado. E se Deus me colocasse de novo nessa missão, iria nessa missão. E se Deus, antes de tudo isso, levantasse a mão e falasse assim, ó, preciso de alguém que vá encarar essa missão por um filho, eu encararia essa missão por um filho. Mas cuidar do Miguel, que o Miguel precisa de aspiração, troca de fralda, banho, tudo isso sempre fomos eu e o Silvio. E isso fez toda a diferença, né? E ainda as enfermeiras, as técnicas perguntavam, mãezinha, tem certeza que vai deixar o pai cuidando do bebê? Eu falei, tenho certeza, você me vendo e vendo o pai aqui vai estar vendo a mesma pessoa. Então, assim, eu posso garantir que o cuidado vai ser igual, muito maior até, porque ele até às vezes é bem mais observador do que eu, inclusive. O que é isso, eu posso garantir que o filho, inclusive. Hoje, ter o Miguel em vida aqui, nesse mundo, pra mim, foi o melhor presente. E aqui, estando passando o dia dos pais com ele em nossa casa, é o melhor presente que eu poderia ter recebido. Que paizão, né? Parabéns ao Silvio e também a todos os papais que vão comemorar sua data aí no próximo domingo. Olha, e antes de encerrar mais essa edição, nós temos uma última informação. Uma lei publicada hoje, dia 9, no Diário Oficial da União, dispensa o abitse, que é uma espécie de autorização para morar em determinado imóvel, desde que a casa tenha um só pavimento e que tenha sido finalizada há mais de cinco anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. O texto diz que a regra valerá, inclusive, para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento imobiliário. A medida foi aprovada há um mês pelo Senado e, de acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, mais de sete milhões de famílias serão beneficiadas com a medida. Muito bem, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Continue acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Eu volto com novas notícias na segunda-feira, mas em novo horário. A partir da semana que vem, o JBN será exibido sempre às 8 horas da noite. Até lá, um bom final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho